Toda semelhança é uma mera coincidência Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rodrigo Racefish E estamos jogando mais uma vez no Dragon of the Edge A nossa série de como treinar o seu dragão E hoje estamos jogando aqui com o FURIA PIKACHU Isso mesmo, quem gostou galera, não sei pintar muito direito, não sei falar direito Mas se gostou, já deixa um like, quem gosta do Pikachu, já deixa um likezinho também, ok? Estamos jogando aqui com o bebê Pikachu, isso mesmo, FURIA PIKACHU Vocês gostaram do nome? Não? Então deixa o nome no comentário para esse FURIA Vocês é que vão escolher o nome dos dragões agora Você está passando isso aqui sem voar aqui para ver, vamos lá Estou filhotinho E ó, primeiro, a casa do nosso FURIA Pikachu vai ser nesse castelo, já para começar Porque nós vamos encontrar outros FURIAS e tentar colocá-lo lá dentro Não sei, fazer outras amizades, é isso que nós queremos, ok? E galera, se você acha que o FURIA da noite já acabou Não, 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 não Ainda não, a série está em outro servidor Então vamos continuar Ih, papai, ir para lá, porque o cara só vai voando, ó Então vamos atravessar essa ponte aqui Opa, ó, rolou Vai, cai, cai Ê, quem vai cair aí? Volta Caiu Nossa, caiu, velho Vai vir, eu sou um bebezinho aqui ainda, cara Tenho que tomar cuidado Eu fui soltar um tiro de... Opa, tem um... Olha Nossa, meu poder tirou o tronco da frente, ó Deixa eu ver se essa carroça explode também Nossa, explode tudo, velho Legal, 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 legal Gostei, galera Ó, tem um alvo ali, se a gente consegue derrubar Toma Acertei em cheio, ó Eita, dá para descer aqui Acho que dá Dá Acertei em cheio ali, mas... Não aconteceu nada com a placa, não Deixa eu tentar no tronco para ver É, é, é Eu preciso treinar mais, porque o nosso FURIA aqui Dá para treinar mais um pouquinho, ó As coisas de cá não dá... Não dá para... Opa, daqui balançou Se balançou Tem mais Espera aí que acaba o meu poder aqui Como eu estou filhote Fica um pouco mais difícil, né De... Os poderes acabam mais rápido Pelo que eu percebi Vamos lá, enche Vamos ver se vai explodir isso aqui ou não Vai lá, bichinho E... Toma Ah, está cheio de coisa dentro de coco Será que é isso? São umas bolas de basquete aqui Não sabia que tinha basquete nessa época, velho Na época de dragões Do dagrão Vamos entrar aqui Aqui vai ser A nossa casa oficial Tá? Porque tem proteção Mas apesar que aqui pode vir Outros dragões, né Então faz assim, ó Vamos procurar Uma caverna para a gente ficar E uma caverna que não tenha Ned Nédeles Porque se tiver Ned Nédeles Aí, já sabe Nem aí a treta vai, ó Isso mesmo Vai com... Opa O que é aquilo ali? Olha, família Tem uma caverna ali embaixo E parece que tem outra aqui em cima Vamos até lá para ver Ó Teve um inscrito aí Eu vou ver Porque eu não lembro quem foi Foi o Kawan Tedes Eu não sei Que pediu Para a gente ir até o outro lado Da... Naquelas ilhas lá Explorar Eu vou até lá hoje Para mostrar para vocês O que é que tem lá, tá bom? E eu vou deixar alguns comentários Aparecendo na tela Que tem muita gente Dando uma força imensa Aqui no canal Comentando Kawan Tedes E outros aí Que são os Os que mais comentam Eu sei, galera Quem é que comenta Porque agora eu não lembrei Tá vendo? Eu consigo Opa, que isso? Tá uma neblina, velho Vou tacar um poder lá dentro Ah, tá limpo Tá limpo Vamos entrar Que isso? Uma caverna humana? Isso aqui foi cavado Por humanos, galera Ó, tem um Negócio aqui Ah, que... Onde que dá isso aqui, velho? Vamos lá, vamos ver Passamos Ó, tô com medo, velho Nossa Que isso? Oxi Saímos dentro da montanha, cara Que bug é esse? Meu Deus do céu, cara Ó, precisa Precisa tratar isso aqui em jogo, ó Tá errado isso aqui, meu irmão Tá errado Eita Tá me dando um seio aqui dentro, velho Porque tá quente Ainda bem que eu tô filhote Porque filhote é mais fácil Vem, eu não descobri Pra que é isso aqui ainda, velho Ainda bem porque filhote Fica mais fácil Pra entrar nas cavernas Vai, família Então não dá pra comer isso aqui, não Mas É uma boa caverna Pra gente poder ficar Tem até uma torta de fogo aqui, ó Que vai esquentar a gente do frio Tá ótimo Acho que aqui vai ser a nossa Nova casa Aquela de lá Eu gostei daquela lá Bem grandona, mas Não tem lugar pra Pra gente ficar, tá? Primeiro vamos dar uma pescada aqui Daquelas pescadinhas da hora Deixa eu ver se tem peixe aqui Eu tô com sede já também Preciso comer Deixa eu ver É... Não tem nada, velho Não tem nenhum peixe aqui Esse lago Não tá pra peixe, família Viu? Vamos lá E família Se vocês estão curtindo Esses vídeos Com esses memes Aí de leve Já deixa no comentário Rodrigo, tô gostando Com os memes Rodrigo, não tô gostando Deixa nos comentários Se você gosta Se você gosta ou não gosta Tá? O que vocês é que manda aqui O que que é isso? Ah, um fúria da noite E aí, amigo? Tudo bem? Eu sou o filhote Tudo bem? Tá pulando Eu também sei pular Eu também sei Ele fugiu Nossa, velho Ele não quer me adotar não Só porque eu sou um Pikachu Que tem o poder do raio Meu poder tá do raio mesmo Esse jogo é bem da hora, galera Na moral Ainda que ele Investir um pouco mais Nesse game aqui Vai ficar Muito top A galera tá perguntando Se esse jogo é pra PC Ou pra celular Galera, até onde eu sei É pra PC, velho Eu não sei se pega De celular, não Vamos lá Eita Entrei na água Não tem nada Agora vamos fazer assim, ó Já que não tem nada aqui A gente vai ter que caçar O que é aquilo ali? Ah, tá A gente vai ter que caçar Algum dragão Pra gente poder comer, velho Então eu vou caçar um Nedley E espero que dê certo, tá? Mas primeiro vamos ver O que que tem naquela montanha Ó, família Tamo chegando aqui Nessas montanhas Será que dá pra ir até lá? Olha, vocês pediram Pra eu vir até aqui Eu tô vindo Nossa Não dá pra chegar até lá não, família Eu levei dano Ah, aqui é o limite, cara Aí, tá vendo? Olha o tanto de dano que eu levei Como fiquei ferido Só pra eu ter chegado ali, ó Hum Tá vendo? Então pra quem perguntou Mandou eu ir lá pra explorar Já tô aqui Já explorei E deu ruim Poxa, o que aquele cogumelo Tá fazendo ali no meio do oceano? Do nada, velho Nossa, velho É uma viagem pra chegar de lá até aqui É muito longe Você veio assim Tá pertinho, ó Mas é muito longe Por isso que eu dou uns cortes aqui Porque senão você não vai aguentar Nem ficar no vídeo, velho Vai ficar o vídeo todo Só atravessando o oceano Vamos atrás dos Nedley agora Ó, rapaz, essa parte aqui Essa parte aqui eu não tinha vindo ainda não Esses cactos Olha Um Nedley filhote Hum Vai ser a minha refeição, velho Apesar que eu não posso subestimá-la, velho Toma Venha Errei Eu primeiro já errei, velho Não era pra eu ter errado Agora complicou Ele tá fugindo, ó Eu vou tentar ir atrás dele Tomarem que a mãe dele não esteja aqui Porque eu sou filhote também Acertei Boa, boa, boa Primeiro já foi Mais um Ai, ele soltou uma bola de fogo Vai, vai, vai Vou, vou, vou Nossa, velho Passou perto, passou perto Mentira, acertou em mim Não Ele acertou um desses espinhos em mim, família Eu tenho que descer, velho Tenho que descer Senão eu vou cair, aí eu vou morrer Melhor eu descer aqui logo E esperar que o Nedley não venha, velho Nossa, não acredito nisso, não Vou descer aqui devagarinho Já aproveito pra descansar Tomara que ele não venha atrás Nossa, velho Aí, ó Desmaiei Tá vendo a barrinha aí no Zzinho Aí o Z, 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 Zoom Então Isso aí que é o meu sono Agora eu tenho que esperar levantar, velho E esse bichinho Acorde, acorde Acordei E tô com mais fome do que eu tava antes, velho Velho, eu odeio esse poder do Nedley, velho Na moral Eu odeio Agora cadê ele, hein Sumiu, ó Velho, ele me deu um golpe com aquele Nedley Ali Não, né, não Ele deve estar nessa ilha Ele não deve ter voado pra longe Mas no mapa aqui não tá aparecendo Que tem nenhum dragão por aqui Velho, né Acredito, velho, que o nether fugiu Só deu tempo de recuperar a minha vida Um pouquinho aqui e seguir em frente Vou atrás dele, vou atrás dele Aqui, 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 achei Sabe de uma? Ah, já me viu, velho Vou preparar Não é que eu achei a melhor oportunidade Eu não vou errar dessa vez Eu só vou atirar se estiver certeiro, velho Sério mesmo Aqui E... Toma 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 Mais um, acertei Mais um Não, não cai não Nossa, velho Vou, 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 vou Ele me acertou, me acertou, me acertou Oi, não Não Eu vou dormir de novo, eu tenho que dormir longe daqui Eu tenho que dormir longe daqui Velho Tenho que dormir longe Isso, aqui, aqui, tá bom Já dá pra dormir aqui Vai Meu Deus do céu, Bergui Meu Deus do céu, eu não posso dormir não, velho Dormi de novo, velho É quase impossível isso Ei, o Nedry chegou aqui Ai, não Ai, não Tá me cuspindo Tá todo ferido Não é que eu disse que eu vou morrer pro Nedry, velho Para, Nedry Para, Nedry Vai embora, cara Isso, ele parou Ele parou Calma Aí, ele parou Mas eu tô recebendo muito dano ainda Só por ele estar perto, velho Minha vida tá drenando muito Não, vou esperar, vai Eu sei que vou melhorar, velho Eu sei que vou melhorar Isso, voltei, voltei Ele tá ali, ele tá ali, ó Nossa, velho Eu não acredito que eu vou Não vou conseguir matar o Nedry com o Pikachu, velho Vamos ver se a gente consegue agora Ih, tá enchei, tá enchei, ó Lá nas pernas Aí Ah, desviou, velho Que bicho malandro Eu preciso antecipar meus golpes Isso Toma, ele me acertou um pouquinho de fogo Mas não foi nada Olha, ele tá atrás de mim Velho Ele tá vindo Ele tá vindo Nossa, eu tô bem ferido já, cara Como assim? Cadê? Velho, o bicho sume do nada Ele tá de noite, tá pior ainda Toma Certei? Não Ah, mentira Não, não vale, não vale Ele me acertou no arco que eles espinham, velho Não, 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 não Ui Vou cair fora daqui, velho Cai na água Ai, morri Aqui eu vou morrer Nossa, família Esse foi épico Olha ele lá fora Tendo me pegar, ó Então, família Vocês estão gostando dessa série Do Die of Não, die of the dragon, não Do como terminar esse dragão Se sim Já se inscreva no canal Por favor, se inscreva, galera Não se desinscreva desse canal Por favor Que tem muita gente se desinscrevendo Eu tô muito triste com isso Mas me ajudem a compartilhar esse vídeo Com seus amigos Ok? Então, falou Até as próximas E Fui escolhendo esses vídeos Da parte da tela Pra você assistir